Bom dia! Bom dia! Já tá? Vocês dormiram com a gente, acordaram com a gente Olha que delícia! Então achando que a vida é fácil, gente, bora acordar Quem já malhou hoje? A gente! A gente tá muito fitness A gente tá focada Ai, quero finalizar a live E o que a gente tá fazendo aqui? Trabalhando A gente tá respondendo umas perguntinhas Lá pro ComCoff, é exclusiva pra membros, né? É Então se você ainda não é membro Se respeite Tem muita emoção de legal Eu vou mandar a pergunta Ela vai gravar pra lá Manda uma pergunta Cadê? Temos uma fã aqui Ela vai gravar uma pergunta Percila Reis entrou Deixa eu acenar para ela Ai, acenou pra mim Você pergunta, tô Tô ansiosa pra perguntar Tão lindas? Tão lindas! Tão lindas! Olha Tão lindas! Tão lindas! Agora a gente também chave Gravações O relacionamento da amizade De vocês, né? Que vocês estão construindo É muito bonito E o que vocês mais admiram Uma na outra? Tanto na vida Quanto nas personagens Pra cá Pra cá Pra cá Eu acho que tá tendo um videozinho Muitas coisas Na verdade Tipo assim Eu já conhecia a Pri Já admirava ela E depois Só aumentou Assim Porque a gente tem uma Confirma muito intensa E eu fico muito Muito feliz De estar vivendo essas coisas Ao lado dela Porque se fosse uma pessoa Que eu não me desse muito bem Eu acho que ia ser muito difícil Porque a gente consegue ir lá No nosso DVD e tal Mas apesar da gente ter Personalidades diferentes Em essência Eu acho que a gente Tem coisas muito parecidas Assim De valores Profissionais Valores de família De coisas que são realmente Da nossa essência Então Fico muito tranquila Confio muito nela E às vezes A gente tá numa loucura E tal Uma tem que falar pela outra Tomar uma decisão De alguma coisa E falar Vai Decide aí Que você fala Tá bom Se você quer sim Tô dentro Conta comigo Então é uma parceria muito boa Se a gente tivesse Num lugar também Que uma quisesse Ir pra um lado Outro pro outro Acho que a gente Talvez Tivesse algum desentendimento Nossa É isso né Tipo Eu concordo plenamente Acho que o que eu mais admiro Na mulher Sem dúvida É o foco Dela É Eu fiquei até pensando Gente Será que eu tenho Entender a H Não É verdade Porque Eu Sou muito dispersa Assim com as coisas Então eu admiro muito O foco que ela tem Então Vários momentos Que eu me vejo Assim Eu olho pra Buiar E eu dou uma Aterrada de novo E olha Aí você lembra Você lembra o que Que é ter foco Você olha pra ela Ela é a personificação Do foco E da disciplina Total Então esse é o lado Que eu mais admiro E tudo que ela falou Sem dúvida E eu me sinto muito A vontade com ela De ser quem eu sou Você não sabe Nas minhas vulnerabilidades Quanto atriz Porque às vezes Tem muita essa competição E tal Então a gente não compete Eu chego Amiga Estou insegura Com essa cena E não sei o que Ou então Acho que eu mandei bem Acho que eu mandei mal Ou de personalidade De dias Que eu falo Quando eu falo Pra ela Amiga Hoje eu não consigo Resolver isso Sei lá Estou irritada Estou vendo não sei o que Não sei o que Não sei o que Hoje eu não quero Mas eu não quero Acho que tem muito esse respeito Que se passa uma da outra Tipo Sei lá Tirei meu dia off Hoje Tirei um burnout Tirei meu dia off Hoje de manhã A gente pode conversar Sobre isso Então eu acho isso Muito maneiro Porque Se eu não tivesse Se eu não pudesse Ser quem eu sou A pessoa que eu sou É cansativo Também Quando você tem que Ficar fingindo uma coisa É Compreensão Do outro Empatia Isso é muito importante A gente dá gol Os risadas também Amiga A folhinha A folhinha A folhinha Sempre tem essa folhinha Eu adoro Outra pergunta Agora é da Fernanda Marques Vocês se sentem Mais preparadas Pra segunda temporada Ou a ansiedade É a mesma do início Conta isso Como tá sendo Dentro de vocês Assim mesmo Como é que era A expectativa Na primeira temporada Antes de saber Como é que era tudo E como é que é agora Agora o cansaço Tá acumulado Eu acho que assim Uma coisa Eu tô muito mais tranquila No começo da primeira temporada Falava Gente Eu preciso achar O personagem O ator tem muito Essa expressão Precisa achar O personagem E será que eu vou Achar Eu acho que a gente Eu acho que a gente Tá cheia É Vai pra lá Ai meu Deus Vamos pegar Vê se tem veneno Onde? Pede pra alguém Aqui na escola Repelente É repelente Vixe Não podemos continuar Eu tinha muito Essa preocupação Assim Falar Caraca Uma protagonista Será que eu vou Achar a Luisa E como é que eu vou Achar os prejeitos dela Da onde vai vir Eu tinha estudado Pra caramba Mas ainda tava com medo Dessa construção E aí uma coisa Que eu aprendi Que eu acho que fez A diferença Com certeza Vou levar isso Pra minha vida Da carreira de atriz É que o personagem Se encontra no processo Você tem todo o estudo Antes Entende as motivações Mas é no processo É na gravação Então não tinha coisas Que Sei lá O jeitinho De pegar Aqui no cordão Isso foi em cena Que eu fui pegando Putz Vou levar isso Pra Luisa Ou os apelidos A gente não criou Isso antes Tiveram coisas Que a gente foi criando Assim em cena Coisa da pintinha De olhar pro outro Então Eu vi que hoje Foi a segunda temporada Eu tô mais tranquila Porque eu já encontrei a Luisa Eu já sei o tom de voz dela Já sei as coisas Então É nesse sentido Eu tô mais tranquila Mas tô nervosa Porque Eu tô olhando Vou ter Desculpa gente Eu sei que Estão vindo cenas Bem Tensas aí Aí vem a coisa do ator De querer É Acho que é uma ansiedade Nossa De querer ter tudo pronto Acho que o ser humano Tem muito isso E o nosso trabalho Do ator Ele é Ele é do processo Ele é da construção Ele é diário Então tem que ter Essa Essa paz Essa calma De que tipo Vai acontecer E não é só O nosso trabalho De casa Depende muito Do roteiro Depende muito Da fotografia Depende da troca Com os outros atores É uma coisa Que vai acontecendo Em conjunto Por isso que a gente Sempre reforça também Quanto o trabalho Por trás da equipe Ajuda o nosso trabalho Porque não adianta Você tá fazendo Uma cena incrível E a câmera Tá ali te pegando De um jeito Que não te valoriza Tá valorizando, Lucas? Tô valorizando Então é isso Tem que confiar Confiar na equipe Confiar na troca Com a direção Com a troca Com os outros atores É uma coisa Que vai acontecendo ali Isso é muito legal Nem lembro Com a pergunta Mas é uma coisa Mas é uma coisa Mais uma respondida Com certeza Mas assim Aquela, né A gente adora falar Mas uma coisa Isso eu lembro Que eu aprendi muito Com você Assim Com dessa confiança Porque nas primeiras cenas Né Às vezes eu voltava assim Ficava nervosa e tal E a Viá tava no mar Então eu falava Nossa amiga Tô Não sei o que Né A gente também não vê Como é que a câmera Tá vendo Tem a visão aqui De atriz e tal Não sei o que E você falava Amiga, confia A gente voa Né Você estuda Você estudou A gente fez tantos cursos Vai e tal E aí eu falava Nossa Essa menina tem uma confiança Né Assim ela E aí Eu aprendi Tipo Confiar mais Em mim Assim né Tipo Tirar um pouco Também essa responsabilidade Tipo Ai Será que vai gostar? Será que vai gostar? Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Tipo assim Fazer o melhor Dentro do que eu posso E entregar É isso É que eu Cara Eu fiz um curso Muito bom Com o Melevi E era muito isso Não tem falado isso A gente devia estar dispersa Nessa hora Falaram uma live Eu achei que a rede aérea Diagnosticada no TDAH Ela tem todo jeitinho Estou te diagnosticando Amiga Eu acho que é muito importante ressaltar isso também Cada pessoa tem seu jeito Ela é mais introvertida Eu sou mais introvertida Porque tem gente que às vezes fica falando Ah isso Tipo assim Cada uma tem seu jeito Isso que é legal também Se fossem as duas iguais Isso é muito chato Mas enfim Já vai de nele nada É A gente já conversa Ia morrer com outra igual a gente Imagina A energia caótica Mas o que eu ia falar do curso Do Melevi Ah de entregar Eu presto atenção Não tem treinada Inclusive eu conheci a filha da Valeria Nesse curso A Jess Ele falava muito sobre não mudar também Isso é uma coisa que tipo Eu não posso de Tanto foto Quanto vídeo Depois que eu gravei Eu não gosto de assistir E se eu fico ali Me analisando E me julgando Eu não estou vivendo Eu não estou me analisando E me julgando E aí quando você está fazendo isso Você não está realmente fazendo a cena Você está assistindo a cena E se julgando a cena Gente Não vou dar conta Tipo assim Da minha expectativa De pensar na expectativa do outro Então eu meio que desligo isso E fico lá Vivendo Não sei de novo para a pergunta Mas é isso Mas foi super bem respondido Foi uma hora Eu vou jogar um veneninho aqui rapidinho Joga, joga Linda, blinda Ai Fusquitos 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 Tá bom, a gente vai pensar sobre isso. Se vocês pudessem pedir uma coisa agora, a única coisa que vocês pudessem pedir, o que vocês pediriam? Um desejo? A vida, tudo. O que vocês quiserem. Pensem bem, gente, é só um desejo. E o universo tá escutando. Muito viajado. A gente vai. Tá, então você é bem específica do universo, você vê o universo que viajava num lugar bem lindo, de água cristalina, quente com muitos peixes, praias, cerveja de anuada, areia. Baldinho. Baldinho. Cervejinha. Cervejinha. Mas naquele copinho assim, ó, não é copinho. Não, 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 não. Ai, eu não vi. Não, não vi. Eu queria o que, mas... Ai, não. Não pode conseguir o cadão. Ah, tá. Tchararararara. Tchararara. Que desce redondinho. Ai, eu queria, gente, queria. São diferentes. Mas já, 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 já. Ai, eu não sei, eu acho que não tem nada pra pedir nesse momento. Ei, que isso? Tem tudo. Tem tudo. Eu ia pedir trabalho. É. Eu ia pedir trabalho. É, mas eu já tô trabalhando, né? Tá feliz? Tá feliz? Tô. 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 Ai, ela é tão maneiro. Ai, eu também é tão boazinha. Ela é tão boazinha. Tô. Eu ia ter uma cidade muito legal agora em janeiro, que infelizmente eu não vou... Ah, verdade. Tinha os meus lugares favoritos no mundo. Que cai bem com a gravação. Olha o lugar que eu tô ali. Nova York. Ai. Eu não vou poder ir por causa do trabalho. Viu, gente? Valoriza. Valoriza. Ah, gente. Dá pra eu estar andando lá, ó, frio e tal. Mas eu não vou reclamar, porque eu tô trabalhando. Gente, ela é muito gratidão. Ela é muito gratidão. Tudo é bom. É porque eu já sentei. Eu já tive a fase puta e eu falei, cara, mas se eu tivesse sem trabalho, eu tava pedindo trabalho. É aquela, é aquela frase. Tudo. Aquela frase que tem na segunda temporada, que eu e você, a gente gostou. Aquela. Não vou falar. Eu postei no Twitter. Gostou mesmo? Gostei. Não, mas você postou só um pedacinho. Eu postei só um pedacinho. É. E eu botei de amarelo justamente pra eu virar essa pessoa. Que a frase fala assim, é, às vezes a gente tem que desapegar do que a gente quer. Isso. Para. E aceitar o que as pessoas com relação. Como elas são. É. Gente, não é tão bonito isso. Não faz a gente ficar reflexiva, mas agradecida. Vamos fazer uma meditação da gratidão da manhã? Não. A Luísa, né? A Luísa, né? A Luísa, a Luísa. É muito puta. Dá pra ver que você tá pensando. Às vezes você faz não. A gente segura, fome, segura e tal. Agora o sono, gente, ele toma conta de mim, assim. É, é só analisar. E meu cara tá com o teste enorme. E você consegue reconhecer quando ela tá triste? Acho que sim, acho que sim. Mas a gente tem uma coisa muito de respeitar o espaço da ONU também. Quando eu vejo que ela tá meio... A gente fica também mais quietinha, mais elite e tal, né? Aí você já me viu bem por isso. Sim. Sim. Oh, meu Deus. Dá tchau pra live aqui, pra galera. Tchau, gente. Ai, graças a Deus, esse é um spoiler. Mais um dia de vitória. Peraí, gente. Matei. Ele tá vagabundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.